Bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô bem, bem cansado, essa semana foi puxada um trampo Tem um monte de novidade aqui, eu quero mostrar um monte de coisa pra vocês, um monte de coisa que eu vou fazer Então fica ligado aí no vídeo, porque hoje o vídeo vai ser bem bacana Mas antes de começar esse vídeo, a gente não pode esquecer dos apoiadores desse canal Graças a eles a gente vai investir em muito mais qualidade e conteúdo pra vocês Eles estão aí na tela e os links estão aí embaixo na descrição Vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que vocês estão precisando Vou colocar meu bonezinho porque ninguém merece ficar olhando pra minha cara Com essa cara de quem acabou de acordar Primeira coisa que eu preciso resolver Dona Bruna pediu pra eu comprar uma antena pra ter TV aqui em casa E essa aqui é a antena, só que tá muito feia, muito feia, não tem nada a ver aqui com a minha sala Só que a minha casa, vou mostrar pra vocês Ela tem o plugzinho de antena ali na parede, eu só não tenho a antena Dentro lá do sótão, eu tenho o fio Então eu vou pegar essa antena e ligar ela lá no sótão E ligar isso aqui na TV Eu acho que vai funcionar Dona Bruna tá ali no sofá com aquela cara de quem acabou de acordar também E ela vai me ajudar com isso Essa é a primeira missão do dia, vamos ver se eu consigo resolver isso E fica aí a dica pra vocês, se vocês estão pagando TV a cabo Aquele pacote mínimo que tem acho que 100 canais Não precisa, porque os 100 canais você tem de graça através de TV digital Lembrando que tem que pagar a TV license, a gente paga, então a gente tem direito a esses canais Que no vídeo que a gente comentou que a gente comprou isso era de graça Um monte de gente, mas a TV license, gente, a gente sempre pagou e a gente sempre falou que a gente pagou Desde o primeiro mês que a gente tá aqui na Inglaterra, meu cunhado falou Tem que pagar a TV license, ajuda no credit score, ajuda num monte de coisa e realmente é verdade E se você paga a TV a cabo, você tem que pagar também a TV license de qualquer forma Pra quem não tá entendendo nada, porque aí no Brasil não tem que pagar essas coisas Pensa que é o IPVA da TV, só que pra que serve? Se você tem TV e essa TV tem acesso a um canal chamado BBC, que é do governo aqui na Inglaterra Você tem que pagar pra eles manterem o canal Por que você tem que pagar pra manter o canal? Porque é um canal que não tem propaganda, então eles precisam tirar dinheiro de algum lugar E eles fazem um conteúdo legal Tem um monte de documentário e coisas tipo Discovery Channel também E é predominantemente um canal de notícias Mas vamos lá, vamos lá que eu quero ver se eu consigo achar o cabo lá em cima no sótão E como vocês podem ver, já passou de seis meses que a gente comprou isso, como eu tinha dito E até agora a gente não chegou numa conclusão de arte que os dois gostam pra colocar aqui na parede Todos os quadros aqui de casa, eu e a Bruna não conseguimos chegar numa conclusão Vai deixando aí, um dia alguém coloca alguma coisa, hein E esse aqui é um negócio que eu preciso resolver também Porque eu coloquei a escada aqui no sótão Só que eu coloquei a escada de um jeito que não é o jeito certo Por isso aí, não tá mais? É, exatamente Porque a escada tem que levantar e descer sozinha, assim Ela tem um pirulhito que fica preso nela E eu não coloquei porque tava muito frio Tem um pininho que você aperta Fato curioso sobre o sótão É sempre muito gelado lá em cima A Bruna tá longe, assim, gravando Porque ela tá com medo que quando eu abrir a portinha aqui Cai uma vespa lá de cima E ela morre de medo de vespa e de abelha Ela me faz passar cada vergonha Porque, por exemplo, a gente tá andando no parque E vem uma abelha e ela começa a gritar como se eu estivesse espancando ela E tá eu e ela e uma mulher gritando help E todo mundo vem correndo pra me espancar Eu grito do mesmo jeito escandaloso Que você grita quando aparece uma aranha O fio do negócio tá em algum lugar ali E eu lembro que eu vi um fio ali embaixo Acho que dá pra ver dali Ó o fio ali, ó É esse fio Só que eu não posso pisar aqui Porque senão eu caio dentro do quarto lá Tem que pisar só nos cantinhos ou numa madeira que tem aqui no meio Olha a pessoa com medo de subir aqui Porque tinha uma vespa, Bruna Entrou uma vespa, não tenho vespeira Eu não sei Bruna Foi bem mais fácil do que eu tava imaginando O cabo é esse aqui E o que que eu preciso fazer agora? Anjar um jeito de plugar esse cabo aqui No cabo que vai levar pra antena E eu já até sei como que eu vou fazer isso E ainda facilitou a minha vida que o cabo chega aqui embaixo Então agora eu preciso descascar isso aqui E plugar num plugzinho que você vai ver Depois de um pouco de gambiarra Conseguimos chegar nessa conclusão aqui Agora eu tenho uma... Que isso? Onde é gambiarra? Eu não tenho o negócio aqui de fazer a pontinha Então eu peguei um cabo que eu já tinha E eu soldei o outro Uma pomba em cima da nossa Uma pomba namorando Vamos lá Pra dar o mínimo possível de mau contato Na verdade não vai dar mau contato Porque tá tudo bem soldado agora Eu tenho isso aqui Que é um plug que vai plugar no cabo coaxial E esse negócio que eu comprei Ele transforma o cabo coaxial no cabo de antena E agora eu tenho também um plug banhado a ouro Que ele vai transformar um macho da antena em outro macho Pra que esse já é macho? Porque tem outro macho ali Lá do fêmea Mas se já é fêmea pra que vai virar fêmea? Não, pra conectar macho com macho, entendeu? Esse é o macho? Esse é o fêmea, Walter? Eu sei Você vai transformar o macho em fêmea? Não, mas o outro lado também é macho, entendeu? Eu não conseguiria conectar o macho com macho A gente tá no mês LGBT aqui na Inglaterra Nossa empresa tá toda multicolorida Tá toda, como é que fala? Com arco-íris, não sei o que Eu fui com uma blusa rosa da Bruna Fui de brinco rosa também Fui lindo Fui um dos únicos assim, né? Até aí É pelo suporte à causa E pelos meus brother também lá Que eles são dele, né? Meu time tava todo colorido O meu não Só tinha eu de rosa lá Essa galera que vem da Rússia e da Polônia Os caras não são muito adeptos a isso Mas até aí Eu representei a galera Vamos lá Vamos pegar a antena lá embaixo E vamos fazer o teste Mas antes eu tenho que mostrar um negócio pra vocês A antena, ela tá conectada direto à uma TV Aí eu comprei esse cabo aqui Que ele tem conexões de ouro Por duas libras deve ser de ouro mesmo Tava escrito golden, pelo jeito Não gold Golden é só dourado, neném Só muda a cor Será? Bom Quais as chances que isso dá certo? Pela quantidade de cabo que eu tô colocando aqui Por ser uma antena de seis libras que eu comprei A chance é praticamente negativa Mas vamos lá Eu vou conectar isso aqui na parede E na TV E vamos torcer pra dar certo Dá um zoom aqui, Bruna A nossa casa Depois de três anos, né? Essa casa eu acho que tem três anos de construído Abriu umas rachadurinhas E isso é normal, tá? Porque as casas aqui Elas são de um tipo de plaster Que é como se fosse o drywall no Brasil E até três anos elas podem abrir a rachadura E no último ano abriu Então eu vou ter que consertar isso aí Eu mesmo Porque eles só consertam A partir do momento que você consegue colocar uma moeda dentro E... Pra colocar uma moeda dentro Tem que ser uma rachadura imensa E se der um BO agora na hora de arrancar essa dupla face Eu tenho que consertar aqui agora também Por isso é pra não cair a parede, né? Não vai cair a parede Nossa, é mole? No menos você tem colocado um 3M Muito bom É, ficou uma marquinha É... Colhou um beijo na parede, né? Isso aí A gente passa uma tintinha O bom quando você compra a casa Eles te dão o kit de reparo da casa Então vem um negocinho pra você tampar buraco Vem um negocinho pra você pintar Tudo a cor certinho da casa O dia que essas latinhas acabarem Minha vida acabou Porque eu vou ter que repintar a casa inteira Antes de acabar Quando tiver no final Você vai lá e fala Eu preciso uma dessa Abre e mostra a cor É, é verdade Boa Eu sou muito inteligente, pessoal Aí a gente já pinta a casa inteira Quando acabar a tinta Que ainda tem muita Aí já tá na hora de pintar a casa O que não vai ser fácil Porque pensa nesse carpete todo O quê? Uma dica sobre isso aqui TV digital é um problema Porque você tem, por exemplo Uma posição que você consegue fazer pegar Então a gente vai ter que fazer uma videochamada Você vai ter que ficar olhando lá embaixo Se em algum momento o sinal pegar É o lugar onde eu vou deixar a antena Então resumindo A TV digital, super moderna, top É a mesma da TV analógica de antigamente Que ficava alguém no telhado Você falava Mais pra cima, vira Isso aí pegou Ih, droga, não pegou mais Resumindo isso É exatamente a mesma coisa Principalmente sinal de Wi-Fi Se alguém tiver um Wi-Fi Justamente no meio do caminho Não funciona Então agora Vou torcer pra isso aqui funcionar Vamos lá Comigo Esse seu vício pro bumbum Tem que acabar, Bruna Tá ficando estranho já Vou deixar a Bruna ali no cantinho Aqui tá nenhuma informação Põe num canal aí, Bruna Tô colocando só que ou fica a tela preta Ou aparece nenhuma informação E fica a tela preta Só coloca em um e fica parado Se você ficar trocando o tempo todo Não vai ter Põe num canal que você sabe que pegava Tipo aquele Horror Ou Sony Não sei o que lá E TV? TV funciona Quanto é sensível Se eu mexer pra cá Ela pega Se eu abaixar um pouco aqui Já para de funcionar E a Bruna não consegue mais Nem filmar a TV De tanto que parou de funcionar Vai ser em algum lugar Por aqui assim Tá funcionando perfeitamente Agora gente E a posição onde ela ficou É exatamente aquela ali Um pouquinho pra cá ainda pega Mas ali pega perfeito Sem nenhuma travadinha Então ela vai ter que ficar ali E eu acho que aquela fita dupla face Vai ficar coladinha E o cabo tem que ficar assim Porque quando eu mexo no cabo Para de funcionar também Mas é isso aí Funcionou e eu não vou ter mais Essa antena lá na sala de casa Que tava feia demais Consegui colocar aqui E agora também Se eu quiser eu posso ter TV No quarto também Porque lá também tem o fiozinho Consegui resolver o problema Da antena feia pra caramba E ficou melhor do que meus vizinhos Meus vizinhos tudo colocaram Antena pra fora da casa Feio pra caramba Olha aí a solução gente Porra, só um gênio Ou não Agora eu vou tentar resolver Aquela rachadura com isso aqui Você compra em qualquer loja De material de construções Se chama polifila É tipo um gesso Aí você pega uma espatulazinha Dessas tem que ser bem molinha Joga na espátula Vamos ver se funciona Infelizmente a rachadura Tá pra esse lado E a parede tá ali Então não dá pra fazer o contrário Que seria o ideal Mas Calma aí que tem uma teia de aranha aqui Como é que tem uma teia de aranha aqui Dessas tem que não ter aranha na minha casa Oi Não era pra ter pelo menos A gente mora na Inglaterra Neném Olha o bracinho dele descascando Coisa linda Neném eu peguei só A gente subestimou o sol da Inglaterra Vocês só aqui nem queima Todo mundo passou no protetor O dia que a gente veio no parque A gente não passou Aí a gente ficou assim O Bruno também Tá todo descascando Não mais Mas eu descasquei já O ombro E a testa Aí ficou bom hein Depois que seca Fica branquinho isso aqui Tá Não vai ficar assim feio não E a gente tem a tinta da cor da parede Que não é exatamente branca É Pra ver pelo teto a diferença Que o teto é branco E fica assim depois que termina Olha lá Dá pra ver que tá de outra cor Mas fica com acabamento bom Só vou esperar secar mais um pouquinho Porque a tinta é molhada Vai que ela arranca né A massa Ainda tem que passar uma lixinha Bem de leve assim Só pra tirar né Uma corrugadinha Ou qualquer coisinha Aí vou passar a tinta aí Teoricamente vai ficar tudo perfeito A dona Bruna se empolgou E olha o que ela fez aqui ó Tinha também um desniveuzinho Aqui assim ó Ela já meteu massa em tudo aqui Também aqui ó No nosso rodapé também E falando nisso Bruna Não seria melhor você ter coberto a escada Antes de fazer isso? Impossível cober essa escada Eu ia ter que ter uns Cinco metros de pano Pelo menos que a gente não tem Depois eu ia ter que lavar o pano Não tem mais fácil fazer assim E depois só Passar o aspirador Isso vai ficar preso nesse carpete Pra sempre Meus netos vão olhar isso aí E vão falar Nossa Quem foi que não cobriu o carpete? Eu sei limpar depois Outro Ah vamos torcer que saia Próximo vídeo eu vou mostrar Como que ficou o carpete É só virar as costas Por um segundinho Que a dona Bruna faz arte já Depois fala de mim Fala que eu sou arteiro Depois eu mostro só um pedacinho No próximo vídeo Porque não vai dar tempo O vídeo tem que sair em 40 minutos E ainda tô gravando aqui pra vocês A Bruna que tem mais paciência Tá lixando Pra deixar tudo lisinho assim Aí vocês vão ver Eu vou mostrar o acabamento final Como é que vai ficar isso No próximo vídeo Assim a gente vai passar a tintinha E fica perfeito Eu sei que fica perfeito Por quê? Dona Bruna já caiu da escada uma vez Meteu a cabeça aqui ó Nesse exato lugar ali Dá pra ver ainda um pouquinho E quebrou a parede com a cabeça E eu fui lá Passei uma massinha Lixei tudo bonitinho Pintei Fica praticamente imperceptível Só dá pra ver a marca da testa dela ali ó Bem aqui assim Dá pra ver a marquinha da testa dela Eu tenho uma lista aqui Eu juro pra vocês Editor dá uma borrada na tela do celular Isso aqui ó É uma lista de e-mails De pessoas que querem ser Patrocinadores do canal Ah mas de cara Por que você não pega todos E fica rico? Não é o intuito do canal Se não tiver vantagens pra vocês Eu não vou colocar no canal E outra Muita coisa É coisa duvidosa Eu não vou ficar pegando O patrocínio de um cara Que vai colocar um aplicativo De apostas no celular de vocês E eu não faço a menor ideia Da procedência disso Se vai pegar dados de cartão de vocês Eu não vou arriscar A vida dos meus inscritos Ou o dinheiro dos meus inscritos Se for bater alguma coisa aqui no canal Vai ser coisas pra vantagens pra vocês Se você tem um patrocinador É só pra ter vantagens pra pessoas Que querem morar fora Pessoas que querem ter informação Pessoas que precisam de ajuda Com documentação E tem um monte de gente que até paga O cara vai lá e paga Eu vou lá e cancelo E devolvo o dinheiro Porque não adianta vir forçando Querendo colocar patrocínio no canal De coisa que eu não confio Não vou colocar Então coisas que eu confio aqui pra vocês MRG Mecânica de automóveis Vai lá Inscrito no canal Ainda tem desconto California YLS Você quer aprender inglês de verdade Como se você estivesse lá Que é mais ou menos isso A única diferença Que é uma plataforma online Mas você vai falar com o professor Tudo certinho California YLS Manda mensagem Quando você for fazer a inscrição lá Que tem desconto também Horizonte Portugal É a empresa que tirou a minha cidadania Tudo que eu tenho hoje Eu sou grato a esses caras Então manda mensagem pra eles Que os caras são muito bons Os caras dão um atendimento nota 10 Sai tudo direitinho Os links dos patrocinadores Estão todos aí embaixo na descrição Vai lá Que é só vantagens pra vocês Beleza? E hoje eu me revoltei Eu queria só fazer um omelete básico Assim sabe Colocar um queijinho no meio E tal Viradinha Top Nossas frigideiras estão velhas Ela nem parece que está tão ruim Visivelmente Ela até está boa Ela ainda tem um antiaderente aqui Não está saindo Então parece que está boa Porém Essas frigideiras Já tem assim uns 2 anos E elas estão grudando tudo E aí A gente tem mais um monte De outras frigideiras E panelas Lindas Chiques Maravilhosas De inox Quando a gente comprou a casa Veio esse jogo O tal Bonitinho Em cima do fogão Ela é leve Não é uma panela pesada Ela tem aquele fundo grosso Ela dura eternamente Não estraga Pode ir na máquina de lavar louça Tudo Porém Tudo que você faz Nessa panela Maravilhosa Gruda Grelhado Refogado Gente É horrível Essa panela Tudo gruda Desculpa quem gosta de panela de inox Mas eu não consegui me adaptar Além disso O cabo Também é de inox Então quando a panela esquenta O cabo fica praticamente na mesma temperatura Então você vai fazer Você tem que pegar o cabo Com um pano Ou com uma luva A mesma coisa com a tampa Pegador aqui da tampa Também é de inox O que é lindo Gente As panelas ficam maravilhosas Só que não é útil Não é prático Não é inteligente E vou vender no Facebook Quer vender alguma coisa aqui? Só coloca no Facebook Vende super fácil E aí não dava pra ficar sem Porque eu tenho As velhas Ou as ruins Eu fui lá e gastei uma grana Comprando panela Mentira gente Vocês me conhecem Vocês sabem que eu não gosto de dinheiro Então eu fui lá e comprei um monte de panela vagabunda Não Também não é assim Eu tenho uma panelinha pequenininha E essa panela eu paguei sei lá Tipo 3 conto Eu não tenho certeza Quanto tempo faz que eu comprei Mas eu tenho quase certeza Que foi na outra casa Então já faz mais de 2 anos e meio Então essa panela aqui Tem uns 3 anos E ela ainda tá ótima O teflon dela É que tá suja tá gente Mas ela é ótima O teflon dela continua bom Dá pra ver Que não desgastou né Tá uns pontinhos brancos É sujeira mesmo Ela continua não grudando Então eu pesquisei 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 E voltei pra essa loja Que eu comprei essa Depois de muito olhar na internet Pra comprar as panelinhas de teflon Inclusive eu olhei da marca Tefal E não tava caro Até que tinha umas joguinhos legais Aí eu olhei a panela Tá vendo essa daqui? Sufoca maravilha Tá vendo a grossura? Ela não é uma panela extremamente grossa Mas não é uma panela fininha As que eu olhei da Tefal mesmo Da marca Tefal Gente era metade disso aqui Então vou mostrar as panelas que eu comprei Eu montei o jogo do jeito que eu queria E comprei tudo separado Achei que valeu bem mais a pena Uma panelona grande Essa é grande É 20 centímetros Não preciso de maior que isso Tá gente? Eu uso só duas pessoas Raramente eu cozinho pra mais que isso Então Precisar eu uso em duas panelas Comprei uma de 16 centímetros Que é um pouquinho menor Pra fazer um molhinho e tal Como vocês sabem A gente tem a nossa panela elétrica Comprei uma pequenininha também Porque a gente faz muito ovo cozido O Walter gosta de ovo quente e tal Então Uma pequenininha Comprei duas frigideiras gigantes Gente essa panela é muito Essa frigideira é muito grande Meu palmo tem mais de 20 centímetros Tá? Minha mão grande Porque a gente faz muita coisa em frigideira E uma frigideira menor De 20 centímetros Que é mais pra fritar um ovinho Fazer um negocinho pequenininho Só pra gente e tal Quanto eu paguei em tudo isso 26 libras Sério gente Essa loja é muito barata Então 6 4 3 5 5 E 3 Porque muita gente fala Ah você tem que comprar uma panela De qualidade Melhor Que vai durar 10 anos Tá Vai durar 10 anos E eu vou gastar 200 libras Pra montar um jogo desse Compensa Pra mim não compensa Porque a cada 2 anos Eu vou lá Troco Ah agora eu tô precisando de panela maior Eu vou lá e troco por maior Ah agora eu não preciso Eu preciso de mais frigideira Troco por mais frigideira Eu acho que vai muito mais a pena né frigideira riscou Vou ter que comprar outra Eu não fico com dó Porque eu paguei 5 conto Aí eu aproveitei E comprei outras coisinhas As assadeiras nossas Também estão muito antigas Então sei lá A gente cortou coisa na assadeira Aí fez um risco Aí tá Mesma coisa Saindo o teflon Aproveitei Já comprei também uma assadeirinha Daqui eu paguei 2 conto Essa daqui eu comprei no Wilco Wilco é uma outra loja Aproveitei também Comprei aqui um Um potinho de vidro Nem precisaria ter tanto Mas já que tinha Eu gostei Foi 2,99 Tava baratinho Então por que não Comprei uma peneirinha Porque minha paneira de metal Enfergou Paneira de metal Não é muito inteligente Eu botei na mara Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então não esquece de deixar aquele joinha Inscrever-se no canal Se ainda não for inscrito E assinar o sininho de notificações Pra receber um alerta Sempre que lançar um vídeo novo Tchau tchau E até o próximo vídeo